Cara, eu não queria vincular não. Vai sair agora aqui o Hadikazou. Bora. Bora ver o líder perder. O líder. O líder perdeu o líder. Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop. Então se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Menino, o povo tá sondando, come aí. B68. B68. Car. Nissa. Give. Kai. Kai, Kai, balão, Kai, Kai, balão. Plat. Gavi. BH. Prefura foi satanás. Vale agora. Eu já mandei já. Abriu agora de novo, cara. Você não mandou nada, mano. Acabou de abrir Rally de novo, pô. E aí, gente. Então. Fui, mano. Falando, eu acho que o Paulo Jogo abriu aí, né. Já não vai dar tempo. E já mandei. Eita, porra. Esse aqui abriu Fúria, foi? E o do lado também, né? Abre lá dele, lá. E o do lado também abriu Fúria, foi? Abre dele lá, Rally. E o do lado também abriu Fúria, foi? Fui, cara. E olha que assim... Mas ele tinha só T4 mesmo. Tinha só T4 e rodou. Bora ver o líder perder. Futei o líder. Fui, perdeu. Fui, perdeu. Ficou mesmo. 7M e 300. 7M? O cara vai embora. O cara tá de Fúria. É, ele tá de Fúria. Por isso que eu tô falando, não pode demorar muito. Ele vai embora. O líder vai levar pra passear. Não, não tem problema não. Tipo... Eu mandei 4M, mandei esses bichinhos aí, foi isso mesmo. O Rally que eu queria entrar tá Fú. Não, mas do Rally que eu queria entrar tá Fú. Tá, já bateram no cara aí. Aí, ó. O cara tem tropa aí, bicho. No mesmo cara que eu bati. Então, levou mais uma Lapa. Ó, o Rally. Abriu o Rally. Esse cara é Dakar. Ele não bateu certo? Ah, não. Ele fez o gatão familiar. Não, gasolina! Não! Ele cancelou! Ele cancelou! Gasolina? Não, o... Gasolina cancelou e abriu de novo. Ei! Vai dar tempo. Não, encheu muito rápido. Acho que mandava 200k. Ué, era só de devolver, mano. Não é. Tipo, encheu e muito rápido. E como eu tô... Eu tô mandando... Eu tô escondendo e não deu tempo. Como não ter líder executado resulta em tomar Rally, né, velho? É simples. Vai tomar outra lapada agora. Vai tomar, taca, 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 taca. Olha o que ele tá agora. Calma, filho. Eu tenho que curar a tropa. Então, ele... Respira. Tem que louco, né? Respira. Calma. 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 O alvo relocou, eu tô falando. Não relocou, não. Tá aqui. Calma. Calma. Eita. Vai lá. Eita, bateu no além ali. Bateu no além, bateu no além, bateu no além. A divi soltou. É. Claro, né? Os caras são... São... Tá aqui. Pô, vê se o gasolina tá aqui. Não, mas acho que não tapetou não. É só... Só puxou mesmo. É, vê se eu acho que o gasolina devolviu alguém, certo? Dá uma olhada. E o pessoal só tá enchendo ali o... É, eu só fiz mandar selo mesmo no pote, porque já tava cheio. E o gasolina e... Ah, o cara realocou. Eu acho que ele vai pedir pelo meu líder, mas... Boa sorte. O gasolina tá forte, cara. Olha lá, ó. Ele já... Ele já foi pro torreno, já. Olha lá. É, porque ele cancelou, né? Não era pra ter cancelado. Basta, né? Espera aí. Cannabis. Bambu, esse é outro bambu aí. Aquele que começou... Aquele que tinha... Eu acho que esse cara aí também é aliado também, esse pá. Do jeito que esses caras tão... Tá todo mundo aliado nessa... É, aliado também. Ô, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim, os caras do jeito que tá aí, pô... Daqui a pouco ninguém mais abre fúria, não, pô. Eu vim aqui só perder o líder mesmo. Só vim aqui também dar um oito. Dar uma boa noite a todos. É, porque você não tem mais pra não perder o líder também, né? Essa porra. Essa porra. Você não tem mais nem como perder o líder. Ó, porque esse cara tá tomando rally. Primeiro. Livro. Segundo. Tambor. Terceiro. Feitoral. Quarto. Capacete aqui. O capacete não é nem tão ruim. Mas é porque o capacete aqui, meu amigo... É. Não é uma das melhores opções. Tem dois equipamentos melhores do que esse capacete. Que é o Evan das Feras e o Evan do Zangão. Então assim, ele escolheu o terceiro. Ou seja... Né? Bom boa também. Ruim. Só o beating watch. Uhum. Vai lá com sua espada gelada. E... É... Líder executado tá que ele tem bastante. Tá tão ruim não de líder executado, não. Pra o que ele tem de líder capturado. Não tá dos piores, não. Vai sair agora aqui. Ó o tapete. 3, 2, 1. Tapetou. Tapetou. Queimou. E queimou. E o Sacana tem, mano... O Sacana tem familiar pago na muralha. É isso aí, meu querido. Tem o grifo. Ó o grifo ativou. Olha aí. Pra você que não gosta de botar o grifo na muralha. Aí ó. Bota, pô. Ativa. Olha aí. Ativou, pô. Ativou o grifo. Ativou o familiar pago de 150. Ativou lá o... O outro familiar lá que é de escudo. O outro familiar também que é de escudo. Ativou tudo, pô. Ativou tudo. Ativou porra tudo. Ele até colocou, rapaz. Um monte de familiar aqui, ó. De atirador, se eu não me engano. Tudo de atirador, né? Só tem um familiar aqui que é de... Acho que é de inf. Se eu não me engano. É. Um de inf. Aí vem atirador, atirador. Ah? É. Aí vem... Ó. Atirador, atirador. Grifo. Atirador. Aí vem inf. Aí o que é que a gente atacou? Com inf. Beleza. Maravilha. A falante dele foi de quê? Bloquei a distância. Ó. Defendeu bem, pô. Defendeu bem. Defendeu bem, pô. Defendeu bem. Tá vendo aí, pô? Defendeu bem, pô. O dano foi pequeno, pô. O dano foi pequeno, pô. Eu achei uma boa defesa. Vai sair o ralinho aí, viu? Se liga. Vai sair agora. Ó. 939. Ah. Buguê. Buguê. Isso bugou. Mano. Mano. Olha. Olha o dano do jornal. É muito bom. É muito bom. Queria também. Eu queria ter entrado, mas não consegui. Você não entrou não, foi? Muito bonitinho. Mano. Olha isso, véi. É só apare... Mano, ó. Se liga, se liga. É só aparecer uma porrada no jornal. Ó. Vou só mostrar uma coisa aí pra galera. Se liga. Se você tomou uma porradinha no jornal, né? Você tá aqui no paladinho de boias e tal. Você montou um setzinho. Aqui não tem nada de peça errada. Nenhuma peça errada aqui, né? Mas você não pintou o set. Você não executou o líder. Ou seja, não tá com bons ali de ataque nem HP nem defesa. Nem nada do tipo. Né? E aí você foi lá no barão e abriu fúria. Você apareceu no jornal? Tomou uma pancadinha? Né? Vai o bonde. Não tem que reclamar de vocês. Já começa. Exatamente. Já começa o bonde aí atrás. Né? Porque... O pessoal já começa. Opa! Opa! Né? Tá fácil. Né? Só basta... Só basta um abestalhado na frente que o pessoal... Né? Já vai atrás. Aí tem o retardado ainda que cancela o rali. Ah, mas aí... É, aí... Bom... Eu nem ligo. Exato. Eu nem ligo. Meu líder tá lá passeando, mas... Mas aí, beleza. Tá aqui. Foi lá. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Eugênio abriu o caminho aqui. E já vai ir lá o pessoal que nem é aliado nosso. Acho que não é, né? Akai não é. Não sei. Akai é. Não, não, não. Akai não é aliado, não. Deixa eu ver. É Ruthless? Como é que chama? Akai não é. Inclusive, Akai nem é aliado. Akai é Ruthless. Ainda é Ruthless. Exatamente. Vai com força. Vai com força. Exatamente. Ainda nem é... Além de não ser aliado, ainda é Ruthless. E... Ainda vai seguir, tá ligado? A call de bater nos caras justamente porque... Mano. Apareceu no jornal e tá dando molinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os caras estão indo tudo embora. Estão tudo fugindo. Mas é óbvio. Olha isso aqui, pô. A mesma... Segue a mesma regra. Capturou o líder, mas não executou, velho. Então não tem bônus. É, os caras foram fundar ele lá pra cima. Não vi, não vi. Não vi, ele tava marcando pra baixo. 510, 0. Meu amigo... Bateu? Bateu meio de luva. Bateu em 903. Não, Rô. Não é esse, velho. Oi, Rô. Mas não é esse. Não é esse. Ah, não foi isso aqui não. Isso aqui já... O que eu perdi o líder, o cara já foi embora já. Já tinha perdido a fúria. Ó, o Davi vai abrir nele, ó. Essa aí foi muito mal. Mas nem que foi mal não. É porque assim... Olha, esse aí foi bom. É porque setar cave... Setar cave de distância... Setar cave a distância é meio ruinzinho por causa da... Da própria natureza da cave. Se o cara coloca arco de frente, velho... É meio ruinzinho meio de pegar. Ó, mais outra porradinha, ó. Coisinha. Mais um. Tô vendo, senhor. Ah, ele já... É, ele já meteu o escudão. Mano, pra que diabo ele vai ficar aí? Não sei. Não sei. É isso, ó. Isso que eu não entendo. Ó, se liga. Não era pra pegar o líder. E sete... Setiem no jornal. Mano, foi muito mal. Mano, é isso, ó. Pra que diabo ele vai ficar aqui? Sendo que ele pode retornar pro reino dele. E segurar os líderes que ele já tem. Exato. Ao invés disso, ele tomou o 7M e escutou e não ganhou nada. Exato. Pra que? O primeiro rally que bateram nele foi 13 minutos. Quer dizer que ele deixou passar pelo menos mais 4 minutos de fúria. Pelo menos, sei lá há quanto tempo, né? Muito mal. Tem 14 minutos, é. Tem 14 minutos o primeiro rally que bateu nele. Então, assim... Sim, e eles não fizeram antes. Eles não fizeram de fúria antes. Sim, é. É, já tava de fúria antes. Já tinha mandado tropa no rally. Então, não. Exato. Exato. Então, este foi só... Este último rally foi só... Só pra perder mais 7M tropa. Tipo, ele poderia ter pego esse líder do Tico aqui, por exemplo, e ir embora. Gabriel. É isso, o Gabriel não é negócio de bíblia? Normalmente bateu o rally aí, hein? Vai bater, mas já soltou já. Pô, que pena que o Chico assaltou, hein? Chico. Pô, Chico. Você poderia fingir demência, hein, Chico? Fingir demência é um tiquinho, não faz mal a ninguém. Deixa bater aí um pouquinho. Fingir demência não ia te fazer mal. É... É um forró daquele ali. Que você toca com aquilo. Com o cordeiro. Isso. Só aquilo ali. Sim. É um forró daquele ali.